E aí é o que você acabou de falar aí dessa parte, falar um pouquinho da minha trajetória na Estação Ciência. Ah, não, então é aí que eu queria chegar. Aí o senhor foi para a Estação Ciência. Na Estação Ciência foi quando eu entendi quão importante é a divulgação científica e esse trabalho que é preciso que a universidade traga esses conteúdos de uma forma simples. Então, por exemplo, lá eu me lembro muito bem quando houve vários terremotos e lá na Estação Ciência, se lembra, nós tínhamos um simulador de terremoto de 5 graus. Então, deixa eu até explicar para o pessoal. Aqui em São Paulo, o pessoal ficava ali na Lapa, num prédio lindíssimo, diga-se de passagem. Era uma estação de trem. Era uma estação de trem e foi criado aqui em São Paulo um lugar chamado Estação Ciência. Estação Ciência. Então, as escolas iam para lá visitar, então você levava alunos e tudo, e tinha os setores. Então, tinha o pessoal da física, tinha o pessoal da geofísica, tinha o pessoal. Foi o meu primeiro emprego. Eu trabalhei ali na Estação Ciência. Porque como que era a Estação Ciência? Ela era ligada, no começo não, mas depois ela foi ligada à USP. Isso. Começou pelo CNPq, o Sopro Cordual do Pavan, mas depois a USP encampou e tomou conta nos últimos 20, 30 anos. E aí, quando a USP encampou Estação Ciência, como que era? Os alunos, normalmente de graduação, eles iam para lá, para fazer o atendimento, o famoso atendimento ao público. Monitores. Monitor, a gente era monitor da Estação Ciência. E o conteúdo que era dado lá e tudo, era desenvolvido pelos professores da universidade. Então, era um negócio, assim, realmente sensacional que tinha aqui em São Paulo. E, exatamente, eu trabalhava justamente nessa parte aí da simulação de terremoto, que era uma plataforma, né, que você colocava lá o pessoal. Era divertido pra caramba, todo mundo adorava. E o do outro, que era muito famoso também, que era a caixa de areia lá, para você mostrar para o pessoal que se você, dependendo do jeito que você aperta, você afunda ou não. Pode ser a mesma pessoa, por conta da tensão superficial, aqueles negócios lá. Era outro negócio que fazia muito sucesso também. Tinha um simulador de tsunami também, né? Os dinossauros da tua área também, tinha dinossauros lá que a gente colocava. Então, a área de geologia, geofísica, meteorologia, era muito, porque era um negócio que era, não tinha nada de computador, viu, pessoal? Era tudo coisa, vamos dizer, efeito prático, né? Tem o efeito computacional, que vocês vêm no cinema, e tem o efeito prático. Lá era tudo efeito prático. Então, a criançada gostava demais, gostavam demais. E era muita gente que ia no Estação Ciência, né? Nossa, era muito, né? E nós tivemos, durante o período que eu estive com o diretor, tivemos uma experiência muito importante, que foi uma exposição chamada, que falou sobre epidemias, que era Epidemic. Era uma exposição feita pela Sanofi na França, e que veio para o Brasil e ficou cerca de quatro meses lá dentro da Estação Ciência. E foi um sucesso tremendo, porque, na época, era o problema do HN1, né? Que existia, que tinha, acho que a primeira crise, e nessa exposição se ensinava os riscos de epidemias, falava sobre epidemias de um modo geral, todas que já tinham acontecido na história. E tinha um painel que as pessoas, elas entravam e elas podiam ir andando dentro e fazendo, passando por várias estações, para você saber, olha, se você está doente, o que você precisa fazer. Como que foi uma coisa fantástica, né? Isso que aconteceu dessa exposição. Então, além dos conteúdos já que a Estação Ciência possuía, que, como você falou, eram desenvolvidos pelos professores, havia também, naturalmente, exposições e pinerantes que viriam para lá. Uma delas foi essa do Epidemic, que foi muito, muito importante, porque ela trouxe conhecimentos que até antecipou muito a coisa que aconteceu agora na pandemia, aquela exposição, ela já levantava uma série de problemas que poderiam acontecer e que, hoje, o grande sucesso aí da gente ter contido a pandemia foi exatamente o esclarecimento, né? Foi esse trabalho, claro que a vacina, sem dúvida, é fundamental, mas esse trabalho de esclarecer os cuidados que você tem que fazer, distanciamento, a questão da máscara, a questão do cuidados, por exemplo, na higienização, né? Que hoje também continua e que é importante. Então, eu acho que, no caso da época da Estação Ciência, é uma pena que ela acabou tendo que ser fechada, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que você próprio, como foi monitor, com certeza você leva essa experiência pelo resto da vida. Muito, porque não tem coisa melhor de... Primeira coisa, não tem coisa melhor do que você tratar com criança, porque criança é um barato, cara. Ela, até adolescente e tal, assim, eles perguntam sem filtro nenhum, entendeu? E isso é muito... E, às vezes, elas perguntam que você fala, caramba, cara, né? Como que eu vou explicar? Porque não são perguntas simples que a criançada faz, sabe? Então, esse trabalho de atendimento ao público, isso é legal pra caramba, porque eu já conversei aqui com o pessoal do Planetário e tudo. Já dei palestra aqui no Planetário também, bastante, aqui em São Paulo, que é uma outra experiência muito legal também, entendeu? Porque você está ali com o público e chega, o pessoal que trabalhou em observatório, fazendo atendimento ao público de observação. Então, eu acho que isso aí é tipo que é a base da divulgação científica, entendeu? Eu acho que a base da divulgação científica é todo mundo que... Se eu fosse criar um dia um curso de divulgação científica, teria que ter, em algum momento, um atendimento ao público presencial. Sem dúvida. Porque é uma outra coisa, né? É uma outra coisa, e é ali que surgem as dúvidas, que não sei o quê, e que você começa a pensar, e, às vezes, você muda. Pô, então, isso aqui que eu estou explicando não está legal desse jeito. E aí, você vai adequando, porque, para mim, o grande tchan da divulgação científica é você adequar a linguagem. Sem dúvida. A linguagem com o seu público. E não tem coisa melhor do que você estar com o público ali, né? A linguagem com o seu público ali, né?